E ae dinossauros e dinossauras, beleza? Aqui quem fala é o seu melhor amigo Gustavo Zilla E hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo em offline, quando eu tava lá na casa do Vini Eu evoluí o nosso router pra genga, sim, nosso router para genga E pessoal, vocês devem estar perguntando, por que o entry dele tá diferente? E também vocês devem estar se perguntando, Gustavo, cadê o Drago? O seu aerodáctil Ele não tava na sua equipe? Cadê ele, véi? A gente tá querendo ver ele Então, pessoal, o aerodáctil que eu peguei, ele era praticamente roubado, ou seja Eu peguei ele injustamente O que quer dizer isso, Gustavo? Que ele, o aerodáctil, eu não peguei injustamente Eu usei X pra pegar ele Então, assim, eu decidi Não, vou reiniciar outra conta Mas eu vou da onde eu parei Então, pessoal, foi assim, né? Então, vamos lá Vamos aqui usar o alface, né? Porque, né? São treinadores marítimos E vocês, amigos, eu peguei o surf, né? O strength Então, vamos lá Eu não sei se eu quero lutar com muitos treinadores Porque o meu Venossaur Os Pokémon já estão em nível muito apropriado, né? Então, assim, pessoal É, amanhã Depois, pessoal Eu vou, vai sair depois um vídeo, né? De Pokémon Leaf Green Depois, se vocês quiserem Porque, assim, quem grava FireRed É o Vini Pra quem não sabe O Vini que grava FireRed E olha aqui aonde chegamos Chegamos em Cinnabar Island Então, assim, mano Vamos lá, né? Vestseeker Pessoal Então, aqui, pessoal Vocês podem ver que eu tenho aqui O Old Amber Que quando eu tinha reiniciado Eu tinha ido lá Eu acho que eu peguei o Cut Eu peguei, não, Cut Peguei, peguei Pronto, peguei o Cut Aí, quando eu peguei o Cut Eu fiz o seguinte Eu Fui Lá no Pokémon Lá no Pô, meu Deus do céu Lá no Museu De Pilter Que era agora, né? Eu aproveitei e peguei O Old Amber Nessa nova conta Então, vamos lá Vocês podem ver que Então, vamos lá Porque Vamos lá O Old Amber Instinto do Aerodacto Então, vamos lá Vamos reviver Então, vamos lá Vamos sair e voltar Porque o cara O que é que ele faz? Eles nos devolvem Eu não esqueci Não Não, velha Não Aerodacto Coloquei Errado Tudo bem, né, pessoal? Eu vou colocar o nome dele De Drago depois Mas é o seguinte, gente O que é que eu vou fazer? Esse vídeo Vai ter dois cortes Um Que eu acho que vai ser Um que vai ser agora E o outro Que vai ser quando Eu vou entrar Lá no ginásio Porque Eu não vou enfrentar Os capangas Do líder, né? Na verdade Eu vou treinar o Aerodacto Mas, entendeu, gente? Então, vamos lá Eu, Gustavo Já volto Bem Eu voltei aqui, né, pessoal Treino aqui Com uns pokémons Selvagens Uns pokémons Silvestres Daqui do jogo E eu consegui Opa, ele Até o 30 E 9 E assim, pessoal Falando em 39 Olha aqui quem apareceu, gente Charma de Duvini Que meu Aerodacto Já humilha, né? E, pessoal Vocês devem estar notando Gustavo Como que diabos O Aerodacto Ele já está No 39 Com Drago É o seguinte, pessoal Eu lembrei que ele aprendia Fly e fui lá no Namehater Lá em Lavender Eu não vi que ele ia jogar Que esse cara Ia jogar Mas vocês Coloca aí no Devagar Ah, foi o Charminha Pronto E eu coloquei lá E bem, pessoal Está aqui, né? Como planejado Drago está aqui Com a gente Eu gosto mais desse Desse pokémon, véi Bem Por enquanto Ele está bem Bosta, mano Eu sei Vocês vão dizer Ah, ele está bosta Realmente Eu admito Ele não está muito bom Ah, meu pai Shui aqui, né? O objetivo do Aerodacto É treinar ele Vocês falaram Ah, eu treino muito em off Mas tudo bem, pessoal Porque é para treinar Porque Eu vou treinar em vídeo, pessoal Para a série ficar mais longa Ah, mano Eu tenho que Deixar a série mais longa Mais curta Então, vamos lá Vamos aumentar O fast forward Talvez vocês não curtem Muito, né? Então Mas tudo bem, né? É o jeito Para deixar mais Rápido E Vocês ficam se perguntando Gustavo Como que você vai sair? Como que diabos Você vai sair Ó, nível 40, ó Como que diabos Gustavo Você vai sair aí Do bagulho Pessoal Eu tenho um dig do Joltel Mesmo que eu não tenha Escape Room Então vamos lá Oh, meu pai Vamos pegar aqui O rest ali Porque Não Eu encontrei um Pokémon lendário Mas eu não vou achar Eu não vou capturar o dito E pessoal Desculpem pelo barulho É porque o meu cachorro Né? Ultimamente chamado de Billy Está latindo Então vamos lá Eu não quero puxar a batalha Um X1 aí Porque eu estou com preguiça Então vamos lá Bem Está aqui, né? Os meus temes Eu fui na raça No Para quem não sabe Eu fui lá na raça Lá do Rock Tuner Que eu não preciso de Flash Vou ser bem sincero Eu não preciso de Flash Já vou avisando Eu não preciso de Flash Eu fui lá ver uns vídeos Lá de um monte de caba E fui Indo lá no Sem precisar Pegar o Flash Desde o início Então vamos lá Eu estou procurando aqui Qual é, véi? Ah não Não é agora não O medo do céu Era o Solar Beam Mas o Venossano ainda não aprendeu Vamos lá Sai daqui Dito Dito chato Eu não quero capturar um Grimer, né? Aquilo ali é o Blizzard Mas eu não vou pegar Porque eu não vou Ensinar Mesmo que ele seja a evolução do Bleed E Daqui o nosso próximo Golpe Que vai ser aplicado Em ninguém mais Ninguém menos Que no Alface Sim O meu Eyesore E bem Pegamos o Secret King? Pegamos Que é a chave do ginásio E bem Eu vou Capturar Lost Chili Capturar não Ah meu pai É Eu vou Salvar a Lost Chili Do Impino Então vamos lá Não sei se vai dar Nesse vídeo Mas eu acho que não Porque eu vou enfrentar O Blaine Meus planos É o Blaine O Aerodactyl E o Gengar Então vamos lá Vamos Arrebentar Este Growlite Só com um Meus amigos Como eu disse Vai ter dois cortes E ele vai ser Essa parte aqui Vai ser o segundo corte Mesmo que nosso vídeo Já esteja Muito longo Eu planejo Cortar nos Nossa Nem precisa usar Foi só na raça Bem Nos nove minutos E dez segundos Ou mais Eu vou Cortar né Porque Eu vou treinar Aqui com os Cabinha Do Blaine Então Bora lá Charmander aqui Do Vini Do Vini Já vai ser Humilhado Pelo meu Aerodactyl Então vamos lá O Growlite Também Vai ser Humilhado Então vamos lá pessoal Eu Já volto Pronto Dinossauros e dinossauras Voltei aqui Agora é Gustavo Zila Versus Blaine Eu treinei aqui Meu Aerodactyl Foi pro 42 Meu bichinho aqui O Venossaur Foi pro 60 50 60 Então vamos lá Blaine Esquitado ali De ginásio Eu não vou ler pessoal Porque eu não quero isso daí Então vamos lá Vocês podem pensar Gustavo Por que tu começou Com a Lapras Não Com o Lapras Meu único Pokémon Fêmea Como eu disse É A Nidolqueen Então vamos lá Agora já era Pra desgrar o Light Por que Porque Além desse bicho Ser Elétrico Ser Gelo Ele é água Certo Nossa senhora Fire Blast Pra quem não sabe É um golpe Que tira muito dano Não tirou quase Merda nenhuma Então vamos lá Vocês vão Curtir esse vídeo Pessoal Ó Eu vou aqui Com a ponta Já o milho Contra o Arcanainia Rapidash Eu tô pensando Em usar o Herodátil Porque o Arcanainia É Muito Mas Muito Mas Muito Mas Muito Mas Muito Forte Então vamos lá O vídeo já tá com uns Minutos Segundos Rapidash Pronto Acabou A vida da Rapidash Que vamos jogar Nada mais E nada menos Que Drago Sai aí Ness Você foi boa ajuda E vem pra cima Drago Drago é meu Pokémon Que eu acho Que destruiria O Rhinossaur Se a gente Tivesse no mesmo nível Vamos lá Nossa Nossa Senhora Arcanainia Arcanainia Se pronuncia Arcanine Então vamos lá Vamos mandar um save State aqui Maroto Vocês podem ver Que eu salvei Lá na Silphyscore Mas vamos lá Eu tô com medo Do Arcanainia Porque o Arcanainia Ele Tampou Daqui é muito forte Então vamos lá Nossa Tancou bem Nossa Fireblast Pessoal Se vocês Terem umas buzinas E é O carro da minha mãe Então vamos lá Não tirou Merda Nenhuma Não tirou Mano Não voltei E olha que são Cinco níveis De diferença Mas eu derrotei A Herodactyl E É Bichinha lá Lapras Destruíram Arcanainia Então pessoal Vamos lá Lapras Destruiu Dois pokémons Então vamos Vamos pegar O TM 38 Que contém O Fireblast E pessoal Esse talvez Vai ser o vídeo Mais longo Dessa série Porque essa série Tá pedindo Muito Gostei demais Desse episódio Porque esse Foi O episódio No próximo vídeo Provavelmente Vamos Tentar salvar Lost E pessoal Esse foi o vídeo Espero Que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ative O sino Vai não perder Vamos só Falar com o Célio E pessoal Esse Foi O vídeo Espero que vocês tenham gostado Dinossauros e dinossauras Valeu Falou Tchau